A LÔ É TAU 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 Hã Hã O que é o proclama que é fiafini, o que é o uso uso lere mea lere pê. O que é que é o fãngai na Itala, o que é o papá, o que é o fãe, o fãe, o fãe, o fãe, o fãe. Que伊 sou pãe, o fãe, fãi, o fããe. O fãe, o fãe, o fãe, o fãe, o fãe. O fãe, meu amã 2017 ano tem compráis, o fãe, o fãe, o fãe, o fãe. O fãe foi novo. O que é o que é o que é o que é o que é? E aí Fata põe nige Lota Kustu Elefoki Vaiam Lóndu Kauhau eke sonua Fata põe nige Hamala Tunga Kafa foica. E Vatapu malunga em que saískau ke ta púa ma vatagloto o tua pê xonua xe inga pê que é ver kakato o kufatongia ke xonua ma kakai xonua Tau tala tala noa Ngahi me ai aonga Tau tala tala noa Neonguefe moe kina Moe fonuani moe moe ngahi Tau lere Halapure anga Tau lere api Tau lere ha Kau faampeke oa pe mata Mate a fi o e Tau susu Tau polo kalama Nei kai ke tau mua pe ia Koe Firifareareata atata Koei tau mua pe ia ke Hoko hoko watuai pe ka rewa pe ko aau Ka tūunga o whawhia maari Kono tau i ho tūunga iwhiri Koei tau polo kalama He ahoni O koei whai tūunga Whawhia maari Mo whawhia Kia teau Koei Koei ngā hei Nau ki o ngoi Hewi au pito Ngai wike maiko Te hau koe Wha tūunga Pana ku nōfu Siona e hanga e pāura Tā mei Funa o kamata Koe ne fusi atu Kau fran lai ni O lahila heke Nau tau akwhama mawha Hange koe tori Mame aake Aluke mea Wha lau maari Nau mai Paka we ke u osi Rhe Name Koei Koei Kawei Koei Tau Koei Fence Tau Maha Tau Fung mahi Nau Pitó Eba Koei Nau Foei E aí E aí E aí E aí E aí E aí A me, a koko a me a talo kaunewa a kou o tu o tau e tua whakwhiskau, o tó kwhainafa me a koi ni. O kô táturei waka tōri pa mo tau ti whakupō. O kôranga naua, ena tukawange mo a paura me he tau, kufutuakiripati whakalau maari e. O sueunga peia, A gente lembra o que a gente sabe, mas são as políticas de as décadas. O que eu vou fazer a minha família? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer tudo. Vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. o apolo mune me whalau maari e kai oate ma uiri fia mautolo, hei. Ah, khalau vireu koe. Kai oate maumanawa hei, e kono môni foki na hangeo kuki hiki e toto oho ka whai lai ni e foi kailakao polo o pao ke... o pao ke fai ke tuhifa o pao ke aua e tuu ia. Penaiai e ki hiki e toto ope a ngotao keté ko hinga e nai fai manawasi'i ko i hanga e paula o fakafeinga ki faka mooni, fakafolo fola harai, e o kai ko a mipo, e tuu, hei. Penaiai, taimiko koe na ukore ke o ngotao keté ni pa na natale ukore. Penaiai mo ufato ngaii, ka ufato ngaii rewa oku mo ui mai e, ai tafa aki koe na ukore. Hanga e, siuke ususu pa tori mo mea ki muini, kaike na uto e alaka polo mo mea whalau maari e. Hanga maa tori, o lari pe ai fatfonoa piweni, o hangee ko halai keke wai, hei. Hei. Koea ee ko whamarau lahe enke, whanta akete o ni, ni o ngoko hau ko si itaha au. Kau ko... Ai petunga unau toka i, mai eiai au me o kukore. Kau ko... Kau ko efe ai tunga saasie. Kau ko o ngai u maa, o ngai uifote aro ngāwe tai nimi. Kau ko... Ka te alpe tai nimi mo, tai nimi ko e ne te fuko hohaa na kait na toha, me tai nimi. Ku te arati peakita ke whanga ki i mea ia ko o osi lari ma ia na utolu paka aha mōmo e. Tokaake te polo kalama a kita menti, uu fatfonoa a ia aho koe. Teo toki polo kalama e iuke taha we. Ui ke taha ko ake utok ripati mai fatfonoa. O si au e fatfonoa ia ki e mango molu honolari e lo te rii pa motori mo e otu, eh? E aí Por que eu estou falando de um teatro aqui? Porque é um rádio que eu tenho feito em um rádio Então, eu estou falando de um rádio E o rádio que eu estou falando Ele está falando de um rádio E o que eu estou falando O que você não vai fazer política, o que você não vai fazer política? Você não vai fazer isso, que você não vai fazer uma front linea. Você não vai fazer isso, mas não vai fazer isso. Eu não sei que a gente vai fazer isso. Você vai fazer isso com a front linea. O nosso grupo é o Lain Roche do Urumanga Fakapatua no Arron. O Lain Roche do Urumanga Fakapatua que fará que o que é kaká e o que é kaká e ou o que é a kaká. Mas o que é o que é o que é a Kikimua no Arron? Não há nada, dizem que... Hau he mata ke kehe Ai anga koi ia Ungahe o kuhanga He ulunganga koi ia Pemone ususu koi Vai se kaua ne boa pitapua Koi anga whakakuri Koi motu a koi motu Koi kuri reo Katoi seinga kuri ia Ke afe me he kuri Koi ke kai e ne lua Katoi afe ke kai e me a kai Koi koi hifunga te apire Katoi ake e ilo a kuri Koi nime a kai e ke lua pe Pa te kai pe Katoi ka uke kui Koi kutu fere pew Ma e fwekakiki kuri Kau kaua nwa ia Panautoyanga whakakuri Koi ia e koo Koi tau talakala noe ahoni Koi me au kui Kui anga ikuri Kui anga imman He Kui A minha mãe ela pentru o invadir e eu não vou te dar o meu lito. Eu estou abrindo e me pôr porque ela não Tokyo ela! Eu não entendo aqui porque a família foi aquilo que atreve. Eu não entendo aqui. Eu não entendo aqui. Eu não entendo aqui em seu organizado. Eu não entendo aqui a família de vizinha. Eu não entendo o problema. Eu entendo aqui em casa. Eu entendo aqui. Kau patoa. 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 Mas o que eu imagino é que os homens Não é... Se você não tem um grauado, não pode ser muito pesado Não sei se deixe de ficar bem você não pode ser Pois não é Eu não sei se não é Eu diria que quando corra oierung de人 Por venho de sair Pensa da tua rua O que eu quero dizer O que eu quero dizer Isso é claro E aí Eu já não sei porque eu não sei se ele não estou. Eu não sei se você não vai isso mesmo. Não sei se você não espalha, mas eu não sei se você puder sair. Você não quiser ficaré agora. Você não está acima de eles. Mas, o que? Quem diz que se lhe diz que se lhe diz que se lhe diz que não há uma missão... Deus Ele diz que se lhe diz que não há uma missão Tau Tahi, eh? Nga que kau kotoa toa toa é he tau Nga e tau ipefue kautama pau Mufei tupau Nga e kau toa O lari e ai pe a toa O toa, o toa, a toa é ahoni Ahoni Kua tu é toa, o toa Koelea, ke kau, kelea Mea e pure anga Mea koko koe inga toa E koeke ai Owana tau hanga O whaka aonga ai fukua ngalotu Whaka aonga ihala e taapuaki O elea E koe ngalotu koe ni Kua mea ea ke tau taa palasia E fare na fio Kua mea ke tau taa palasia E kau koeiki Kua mea ea ke tau taa palasia E totonu koe kakai Ea toa mea eke tau lea Ake ngahilea Tukuhiswayo tau Fatunga motu Ah E kuhanga he lotu Oholoki a Vahemvahe koe ia E kapana koe mea ea neafi Ngaike moukau motohi tau E alea ea fonua Koeike Koeke Koeke Uunganga koe Uhoasee taimi Fakama Maha he pavaro loba E Koe 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 Ainda que quando a gente se centra de bordo com a casa e 실ai na rua, Não tem alguma coisa. Eu não posso falar de mim. O que você disse? Porque você não está em pouco. Você está em pouco. Você não está em pouco. O povo não tem que pensar em não. Conectados, pessoalmente... Não pode ser tão apontado... Não pode ser tão apontado, a pessoa. Um amigo que... Lo que eu não sou, não quer dizer com a vida. O povo que... O povo que eu não sou, já que eu quero dizer... O povo que eu não sou, eu não sou... Eu tenho... Eu... Eu tenho... Eu tenho... Ele... kel lay de cainga tonga polo karamari paanga e fim de motu aこんな wukites a kaunga leite honra hai é o kakai tonga foi enga kau ke aí na mo... Wukite kakai two miles ae o kobi a siyoma o kakai foi enga mei tonga e ng ana more ha mausiri O que é o que é o que é o que é? O Lulotão foi conhecida pra falar, mas o Lulonco foi conhecida e o Lulonco foi conhecida com o Lulonco, Quando o Lulonco foi conhecida e o Lulonco foi conhecida, A lau mai kau, pelo talanguei, te ouanane doi ngāwea, te unga ngā. Koi kitama, o pusiakia, oi ohi, tona anewwha e, e awhelangi, nanaunofo pēha. Kau alakei a kape mai kau, o lau mai kau, pago ne huuhuange ma kitama. Kau alakei a whamaman, amata loto e, as呀, nanaunofo pēkataante, temu ai nahewfeltami, takai kuitana mürekate, mare Dollaro te unga ni Shimanciang loving vieta-asınaoamoo a gewoon te unga ngāngar. Eu falo que... A minha amiga que eu ia proclama, ele estava aqui proclama. Eu já estava vendo isso, sabe? A minha amiga é pra não estar aqui? Eu disse que isso estava aqui. Eu disse que isso estava aqui por todos os dias. Eu disse que o senhor disse-lhe, o senhor disse, Ela diz que ele tem de ser bom e o que ela fez. Ela diz que ela fez isso. A gente diz que ele não fez nada. Ele diz que ela não fez nada. Ela diz que a gente fez! Ela diz que ele não fez nada. Ele diz que ele sai. O meu peço é o meu peço, mas o que eu acabei de fazer? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer? O que você fez? O que você achou? A gente não sabe de nada. Eu não sei se você não está falando, mas eu não sei como o povo de Nau Fai, Que a môreha mousiribni, oua te moukau, ai ke kaunoai rete o Tua neha apa ana a totongi rete o ke lere me polkalamá Koei ke kaunga rete o ia ki ae Koei ke kaunga lata, mea motaki, ke polkalamakoi a Katokei whamanatata i pē, kau whakamama o pē me mea o kui Koei whakatupu panga vaki Kauia he mea, oku whakakowi ulu Kau kohowi ulu he môre kutola i wakalo kume tiki te loto ke ke mau Koei ke kao kautama koe hoko Koei ke kaulatau koe tuma loto koe fiampiona pa kumau kiti Pangapea i wak Koei ke ka ke mau pa kumani nai mei lava haku inu haku ai Te ewhae ai motolu koe, goeina u ai laulau afe Kaikei Koei ke tuunga ia auki ai Tōki tupe hoku mokopuna, koutirira O que é isso? Você vai precisar tomar tudo o processo. Tudo-as agora! se vocêger, você vai usar a minha mãe. Eu vou fazer um convidado. Eu vou levar aqui. Eu vou fazer com a minha mãe. Você vai fazer o que eu fiz, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso por aqui, eu vou fazer com a minha mãe. Rua amando, orophame... Tô a pessoa que não tivesse essa vida. Você diz... se eles ainda são parecem... o português é o português do português do português do português. Português ele já, então esse o português do português, então é que enfim que eles precisam usá-los dcançar. Eu estou... Vamos tentar fazer a América pra cá, como que é melhor? Ah! Vamos fazer? Como isso? Vamos fazer? Vamos fazer isso mesmo? Vamos fazer isso mesmo? Vamos fazer isso mesmo? Eu nãoinko isso, não é? Eu... 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 Eu te amo, eu quero dizer... Eu não sei... Eu não sei o que... Eu não sei o que eu... Eu não sei como é que eu fiz... Eu... Eu não sei o que eu fiz... Eu não sei o que eu fiz... É muito bom. Aqui é a tua família, então o que eu vou ter a minha família. Agora eu vou ter a minha família, termina o quê? O meu filho, eu vou ter uma família. Quando eu estou, eu vou ter muitas pessoas que estão tanto saindo. E quando estava different, eu vou ter uma família, como uma birdsão que eles pensaram que eles vêm habilitados mas como eu vou pensar que eles pensam as pessoas que os filhos quais eles estão ficando de cá os pilhas de refazidade mas importantes mas de grandes fatos quando eles pensavam que eles estavam contemplando eles pensavam que eles não estavam ficando mas eles pensavam que eles estavam ficando o tempo como eles fiam que eles me querem a manhã com o alivete que foi existido. Ele respondeu a nossa mãe com o alivete. O que falaram? Nós estamos indo a trabalhar. Então eu adicionaria, E aí, o que é isso? é porque o Poto é o Poto, e o Jesus é o Poto, há Poto, e o Poto é o Poto. e conhecimento, que é o país. Portanto, é transferência para falar. É o país é uma coisa que vamos dizer. Porque é que você tem uma pessoa, você tem uma pessoa, você tem uma pessoa, você tem um homem e vai você tem um homem. Você tem uma pessoa E aí 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 E aí